Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme e eu tenho prazer de dizer que acabou de sair o desafio da bandida galera Eu cheguei a primeira partida de madrugada assim que lançou e depois vim aqui pro escritório Sim, eu... aqui não é... aqui é meu escritório, eu moro em outro lugar Pra quem não sabe, são 8h20 da manhã galera e eu vim pra cá, acordei cedo Na verdade nem dormi ainda, por isso eu posso estar um pouquinho lento Cara, e queria trazer aqui em primeira mão esse desafio aqui da bandida Que é um desafio na verdade estratégico né, que a gente escolhe 4 cartas e nosso oponente 4 cartas E se a gente fizer 12 vitórias galera, nós conseguimos desbloquear a bandida que é essa carta lendária aqui pra galera Bom, nesse vídeo também galera, eu vou comprar aqui 2 mineiros pra colocar o nosso mineiro nível 4 E eu queria pedir agora desde já galera, aquele like gordão, grandão, bitelão, bonitão Que só vocês conseguem dar, deixa eu levantar aqui minha cara um pouquinho pra não cortar meu tupete Meu tupete, eu tenho mais ciúme do meu cabelo do que o de Duda Moleque bonito Mentira meu amor, não tenho mais ciúme do meu cabelo não Tem sim Galera, sério, deixa aqui o like, se não deu o like ainda no vídeo Dê o like aqui agora que nós vamos comprar aqui 2 mineiros E vamos começar a participar do desafio da bandida Eu já vou comprar o mineiro mano Vamos comprar 3 cartas de uma vez, já fica um de reserva ali Mas 3 cartas vai ser... Ih, 10 mil de ouro, vou comprar 3 cartas a 1 Vou comprar 1 2 Pronto Compramos 2 cartas galera E já conseguimos colocar o mineiro em nível 4 Isso vai ser excelente pra gente mano Isso vai ser excelente pra gente Já vou colocar ele em nível 4 mano Já vou colocar ele em nível 4 Vamos gastar quanto de gema? Beleza, 2 mil gemas É mole pra nós, estávamos com 14 mil gemas mesmo Porque a gente aqui é gemeiro Beleza galera Agora aqui o desafio da bandida Que nem eu falei Eu joguei a primeira batalha Assim que saiu o desafio Claro que eu não consegui ganhar Mas vou trazer aqui batalhas pra gente ver Como que ela funciona Se ela sair pra gente Claro que eu vou escolher ela pra ficar no nosso time Pra gente tentar batalhar com ela galera Vamos puxar aqui A taxa de entrada que eu achei caro São 100 gemas cara São 100 gemas Se bem que todo mundo pode jogar um torneio grátis Que a Supercell ofereceu É nóis Supercell? Um torneiozinho grátis pra galera E depois quem quiser jogar mais Tentar mais São 100 gemas Vai durar mais 2 dias e 20 horas E vamos a isso galera Deixe seu like Nós gastamos lá um monte de gemas E ouro Comprando mineiro E depois upando ele pra nível 4 E agora vamos gastar mais 100 gemas Pra gente entrar no desafio da bandida Beleza Batalha E vamos buscar isso Bolado Tipo Afeganistão Bruxa ou mag? Eu gosto muito da bruxa Cavaleiro ou mosqueteira? Pode ser mosqueteira Pode ser espírito de gelo Que eu gosto de espírito de gelo Bombardeiro ou corredor? Cara Eu vou colocar um corredorzinho Eu vou colocar um corredorzinho Vou colocar um corredorzinho E a bandida não veio pra mim Só se o cara me der a bandida Se o cara me der a bandida Vai ser bom Tá Vamos colocar aqui galera Que a gente já vai começar a tentar ele mesmo A gente já vai começar Aí ó Viu que beleza que foi aquele espírito de gelo? Que beleza que foi aquele espírito de gelo mano Opa Ele tem a bandida galera Ele tem a bandida Ele tem a bandida Vem pra cá Vem pra cá Nossa senhora Ela já começou atacando Beleza Vamos conseguir dar uma defendida aqui Boa galera Ativou a minha torre do rei? Por que ele fez isso? Vai corredor Vai corredor Só vai Só vai Só vai Só vai Tu vai morar em queimar Diga Droga Eu não tenho Beleza O corredor vai dar uns golpezinhos ali Vou colocar aqui você Ih a bandida tá vindo galera A bandida tá vindo A bandida tá vindo Beleza Ela vai bater muito Ela bate Ela bate forte Ela bate forte galera Ela bate forte Eu tenho relâmpago e veneno O que é muito bom pra gente Ele sabe que eu tenho Não vou deixar nada pegar minha 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 Sai 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 Vou jogar um veneninho aqui Só de brincadeira galera Beleza Tô sem elixir Tô sem elixir Tô sem elixir Beleza Ele vai vir com o que? Vai vir com a bandida? Se eu deixar a torre dele com 500 de vida Eu acho que meu relâmpago leva Isso aqui relâmpago é gelo Deixa eu ver Quanto de dano Ele dá 346 de dano na torre galera 346 Beleza Vamos puxar aqui um Um contra-ataquezinho Nossa ele tem spark Ele tem spark Será que eu consigo quebrar o spark dele mano? Será? Eu não sei Beleza Se eu jogar um veneno ali Ai caraca O spark dele vai dar uma burduada na minha torre Droga Levou a torre Levou a torre galera Levou a torre Levou a torre Vai corredor Faça o seu trabalho Não 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 Faz o seu trabalho corredor E o cara já tá me zoando Botando chorinho Botando tudo mano Tá Eu não vou segurar essa bandida galera Eu vou jogar aqui um veneno Eu vou colocar uma mosqueteira aqui E um gelinho aqui Beleza Tiramos o hit dele Tiramos o hit dele Tá ali aquele bombardeiro Atentando a nossa cabeça mano Tá Ele não deixou Tá Ele vai defender por onde? Defendeu Caraca velho Ele fica botando essa lápide Beleza O corredor vai bater galera O corredor vai bater Eu vou ciclar pra Agora eu vou ter que jogar meu Leva Levou 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 mano Levou 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 Vamos colocar você aqui E fazer isso aqui com você Nossa foi muito bem jogado galera Foi muito bem jogado Gasta aqui no espírito de gelo Isso Veneninha aqui em cima dele galera Pra gente quebrar ele Sem ele dar o tiro Quebra Quebra Morre Morre Morreu Beleza galera Morreu 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 Se morreu Posso fazer nada Se o cara morreu Pode ser que a gente ainda Tem alguma chance Galera Ou não Ou não Ou não Cara Vamos jogar aqui você Beleza Vamos jogar um veneno aqui Você aqui Eu quero segurar esse cara Droga Droga Ela chegou galera Ela chegou Ela chegou Ih vai jogar uma flecha Vai me matar Infelizmente a flecha vai levar Infelizmente a flecha dele vai levar Droga Vamos botar um veneninho ali Ih a bandida A bandida A flecha levou Perdemos o primeiro desafio Muito bem pra você Parabéns Perdemos o primeiro desafio Que a gente tá jogando aqui Mas não faz mal galera Vamos jogar mais um Pra gente ver o que a gente faz Caraca Quase que a gente levou galera Se desse tempo de eu jogar o veneno E jogar o relâmpago Talvez poderia Pode ser que desse certo Fico tão triste Perder a primeira batalha Fico triste Beleza galera Estamos jogando aqui contra o André BRZ Los Vingadores Tá cabana de Bárbaros Cara eu vou pegar Não vou pegar Se bem que eu não quero dar deck de construção Pra ele não mano Vou jogar com a Ai cara eu precisava daquilo ali mano Mas eu vou jogar com a bandida Eu precisava do pó Beleza Isso aqui então Beleza Veneno Eu acho que o veneno era melhor do que a bandida Galera Mas eu quero jogar com a bandida Boa sorte mano Boa sorte Olha a gente tem Tem príncipe mano A gente tem príncipe Beleza Ai falhou a mosqueteira mano Falhou a mosqueteira mano Que droga Vamos puxar o mega serve Não puxamos Não puxamos o mega serve E tomamos o dano dele Tá Vai Nossa Ela bate galera Ela bate A bandida bate mano Nossa Vai Mata esses barbos E aí Mata esses barbos Porretada na cabeça dele Boa Boa minha menina Porretada na cabeça Boa minha menina Acertou Toei Caraca mano Gostei dessa bandida Gostei dessa bandida Osso duro de durruer Pega um Opa 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 Eu tenho uma surpresinha Pra esse gigante Eu tenho uma surpresinha Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho uma surpresinha Boa pra esse gigante Galera Eu tenho uma surpresinha Boa pra ele Será que ele tem flecha mano Se ele não tiver flecha Ele tá perdido Se ele não tiver flecha Ele tá perdido Só chora boy Chora boy Ou não né Vamos ver Vamos ver Se o príncipe Dá o hit ali na torre Tá morto Esse combo ele não vai conseguir segurar Vai perder a torre Vai perder a torre mano Vai perder a torre Perdeu 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 mano Perdeu playboy Perdeu playboy Beleza Beleza galera Beleza Isso é muito bom Beleza Galera Vamos colocar nossa bandida por aqui Você aqui Você aqui Beleza Você aqui E o príncipe aqui Eu acho que vai ser difícil pra ele galera Vai príncipe Então Ai caraca Ele botou o gigante Na frente Na hora de tomar o hit Beleza Não faz mal Não faz mal Não faz mal Não faz mal Vamos puxar pra cá o gigantossauro Vamos colocar aqui a horda de servos Vamos colocar aqui as mosquete Ah Pera aí Bandida aqui Bandida aqui Pá Boa moleque Beleza Príncipe aqui Já era Já era Essa aqui nós levamos galera Essa aqui foi lá pra nossa casa Foi lá pra Teresópolis mano Ó o príncipe Vamos levar mais uma torre Mais uma torre Príncipe Boa Pinguim anão Beleza mano Bom jogo Vou botar aqui Beleza Perdemos uma Ganhamos outra galera Perdemos a primeira Mas beleza Beleza Nossa meu cabelo velho Tô meio bem agora Ele ainda não tá do jeito que eu gosto Ele tá muito cheio de gel Eu gosto do meu cabelo um pouquinho Menos gel um cadinho Menos gel um cadinho Do que ele tá agora Beleza Nossa primeira vitória Bom Vamos fazer mais uma partida aqui E vamos ver o que vai dar de sair galera Tiramos aqui a Kyla Cara Eu gosto muito das 3 masqueteiras É a minha carta preferida Mas é o desafio da bandida Eu vou pegar a bandida Vou pegar você Pra detonar as 3 masqueteiras Que eu dei pra ele Vou pegar você E vou pegar você Beleza Eu tenho relâmpago Ele não sabe que eu tenho relâmpago E eu sei que ele tem As 3 masqueteiras Boa sorte Kyla Beleza Vamos começar Ou ele vai começar Não eu vou começar Então beleza Mosqueteirinha aqui De boa Se ele jogar mosqueteira Ele vai tomar O relâmpago na cara Vai tomar um relâmpagozinho na cara Pra ficar esperto Olha quem ele me deu Nossa ele jogou muito mal Essa horda de serve dele Jogou muito mal mano Agora eu vou fazer o seguinte galera Vou tentar fazer um combo aqui Que eu não sei se vai funcionar Eu não sei se vai funcionar isso ai Droga Eu não tenho nada pra pegar isso mano Burduada nele Cacetada neles Eu não tenho nada pra segurar Foi brabo Foi brabo Foi brabo Vou guardar meu relâmpago Assim que ele jogar As 3 masqueteiras Que droga mano Eu não tenho como segurar eles Eu não tenho como segurar esses Vamos perder a torre Vamos perder a torre Mano do céu Ele nem tá usando as 3 masqueteiras Vai vocês aqui Opa vamos levar a torre dele também galera Levamos Não está perdido ainda galera Ele tá juntando o elixir Pra lançar as 3 masqueteiras Mas assim que ele lançar Ele tá ferrado mano Assim que ele lançar as 3 masqueteiras Ele tá ferrado Será que ele saiu da partida? Será que ele saiu da partida mano? Eu acho que ele saiu da partida O que é uma pena O que é uma pena Eu não vou perdoar Bom Foi uma partida fácil aqui Que a gente ganhou de brinde Infelizmente ele saiu da partida Vamos pra outra partida galera Vai ser 4 batalhas aí ó Bolada Pra vocês Já fizemos 3 Ganhamos 2 Perdemos 1 Beleza 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 Ele nem quis jogar A terceira As 3 masqueteiras Porque ele ia tomar um relâmpago na cabeça Que ia até passar mal Bom Vamos puxar mais uma partida Vamos ver o que vai dar disso aí Já ganhamos a recompensa única galera Recompensa única Coletar Eu vou coletar ela Olha a gente Vai desbloqueando coisas Que bonito Mega servo Preciso de mega servo Barba de elite também é bom Mini peca Nossa Que legal Já coletei Depois vai ser outro aqui ó Com quantas vitórias Com 4 vitórias A gente ganha 8 mil de ouro Nossa Esse desafio aqui é muito bom galera A cada 4 2 vitórias A cada 2 vitórias A gente ganha Prêmios Pelo menos é 2 Depois 4 Depois 6 7, 8, 9 No 9 E depois em 12 Que tira a A bandida Bom Vamos puxar mais uma batalha Vamos ver o que vai dar disso aí galera Bom Pegamos aqui o Ghost Galera 3 mosqueteiras Ou balão Cara Eu vou pegar 3 mosqueteiras Lava round Ou mineiro Não vou deixar ele fazer um combo de mineiro De Balão com lava round Nunca mano Mago de gelo Ou princesa Mago de gelo Que eu gosto mais Mosqueteira Cara Eu vou pegar você Não vou ficar com 4 mosqueteiras No meu deck não Não vou ficar com 4 mosqueteiras No meu deck Ghost Ateste Clã Boa sorte mano Boa sorte Ele nos deu a bandida Vamos começar com lava round galera Só de brincadeira Só pra ver o que ele faz Mago de gelo aqui Bandida aqui Espírito de gelo aqui Beleza 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 Vai bandida Vai bandida Vai bandida Isso Eu confio em você Bandidona Infelizmente Nosso príncipe vai morrer Para os servos dele Isso é triste Nossa bandida Sozinha Deu bastante dano ali galera A bandida Sozinha Deu bastante dano Se ele chamar no balão Já sabe né Opa Tá Vamos jogar o tronco aqui na princesa Beleza Pera aí Pera aí Caraca galera Que droga Eu queria colocar o dragão infernal ali Atrás do Do lava round Não consegui Não consegui Botar o dragão infernal Atrás do lava round O que é triste Vamos fazer um combo Por aqui então Vamos fazer um combo Por aqui Nossa Ela bate muito galera Ela bate muito E o dragão infernal Colou ali na torre Vamos levar a torre Levamos Beleza Beleza A bandida Bate muito Mano Ela bate Muito Tá galera O meu combo De lava round Não tá dando certo Mas eu vou insistir nele Eu vou insistir nele Vou deixar ele levar a torrezinha Só pra ele ficar Feliz Nossa Ele vai levar as duas torres Galera Ele vai levar as duas torres Cola lá Cola lá Cola na torre Dragão infernal Cola Três mosqueteiras Cola Cola Beleza Beleza Mais um dragãozinho infernal aqui Dragão infernal não Mais um lava round Você por aqui Vem pra cá Sai pra lá Levou a torre Mas nós vamos levar a outra dele lá Três coroas Levamos de três coroas ainda Galera Levamos de três coroas Bom jogo mano Bom jogo Bom jogo Bom jogo Tô gostando Tô gostando Galera Eu vou continuar jogando aqui O desafio da bandida Quem sabe o tio velho não ganha Eu acho muito improvável a gente ganhar Mas quem sabe a gente ganha Pode ser que a gente ganha Pode ser que a gente não ganha Beleza galera Esse nosso vídeo vai ficar por aqui Muito muito obrigado galera A todos vocês assistiram Se puderem deixem aquele like A gente tá trazendo aqui logo de manhã cedinho O desafio da bandida pra todos vocês E obrigado vocês assistiram Um grande abraço Fiquem bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí